E isso é, você só pode comprar, mas tem outra. E amigos, semana que vem vamos lá em Itacuarana, tá? Aguardo todos lá, vamos falar bem, garoto. Um bom gostei para vocês. Eu queria aqui dizer, profeito, que é uma emoção muito grande, como você falou. E estar ao lado de amigos, né? E agradecer também aqui ao meu esteiro, a Gato Guerreiro. Não, o Gato Guerreiro, que não é só o meu esteiro, é meu amigo, meu incentivador. Ele, a esposa dele, a Marilene, toda a equipe que está sempre com a gente. A gente vai chamar para bater esteira, que ele chegou lá no caminhão, ele está ali, eu peguei uma cena pra tu, eu digo, na hora, meu amigo, tô pronto. Enquanto as coisas foram voltadas desse jeito, parabenizar ele, o pai dele, a própria, toda a galera lá da Fazenda Pui. Tamo junto. Valeu, meu irmão. É isso aí, né? Parabéns, parabéns. Vamos ver de festa, vamos ver de festa, é bom troféu aí. É bom troféu. O dia do campeonato vai de perto do portal. Pedrosa, vai do ano, está por aqui. A gente pode saber ver aqui como é. E está por essa alegria, a emoção que estamos se encontrando novamente, né? Pode, Pedrosa, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. E por ter chegado aqui nessa final, com essas férias e dividir essa primeira. Parabéns, paga. Parabéns, paga. Obrigado.